Comerciantes em Jundiaí estão otimistas com as vendas para o Dia das Mães. Puxa, que assim seja, não é? Eles esperam um crescimento de até 10%. É notícia boa, Paulota. Manda pro ar. Há 48 anos no ramo de confecções, especialmente moda feminina, Daniela sabe bem do que as mulheres gostam quando chegam na loja. Quando o assunto é o Dia das Mães, então, ela se transforma numa verdadeira consultora de moda com dicas para os filhos interessados em presentear as mamães. Alguns já vêm com algumas ideias na cabeça, mas a maioria deles, assim, pedem mesmo orientação, porque muitas vezes esses filhos são filhos de mães que são minhas clientes. Então, eles sabem, né? Perguntam pra gente que a gente sabe o que as mães deles gostam, né? Já o Bruno, gerente dessa loja de moda jovem, também atua como uma espécie de consultor de moda para os clientes. Mas, principalmente, nesta época tão promissora para o comércio e também cheia de dúvidas para quem vai presentear a mãe. A bolsa, uma bag ou até mesmo uma sacola para o dia a dia, para trabalho, para a rotina. O óculos de sol é bem importante, que é presente nas duas estações, verão e agora outono e inverno. Também do calçado em geral, tanto rasteira como sandália, até mesmo a parte de tênis e sapatilha, que é um pouco mais fechado, os mais procurados aí pelo pessoal. O Dia das Mães está entre as datas mais lucrativas do ano. Só perde para o Natal. E mesmo enfrentando uma fase difícil de abre e fecha por conta da pandemia de Covid-19, Daniela e Bruno se mostram otimistas com as vendas. A gente já percebeu um aumento, assim, nas vendas significativo. As pessoas estão querendo consumir, estão querendo alguma coisa nova, sair um pouquinho de casa, né? O Dia das Mães é uma data muito importante para nós. Para o feminino, nós, a gente trabalha com certas marcas, que para a mãe, para a mãe moderna e tudo mais, é muito bacana, muito legal, é expectativa muito grande. O otimismo dos comerciantes vai de encontro a uma recente pesquisa que projeta um crescimento de 10% nas vendas no Dia das Mães. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Dados da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí e levou em conta dados de órgãos oficiais, como IBGE e CAGED, ligados ao governo federal, além de hábitos de consumo da população e a movimentação de consumidores aqui na região central da cidade. Apesar da queda nas vendas em março do ano passado, com o início da pandemia, as expectativas para este ano são positivas. Mas será que os consumidores estão dispostos a gastar? Vai ter presente para a mamãe este ano? A filhinha, eu acho que não pode comprar ainda, mas o papai vai representar. Sim, ela vai sair junto comigo, que a gente vai comprar aí, escondida, e surpresa para a mamãe. Eu não sei o que é, surpresa, né? Mas quem vai ganhar, vai. Eu vou dar um carro. Um carro? Uhum. Sério? Um carro de verdade? Uhum. Por que você quer dar um carro para a mamãe? Porque eu amo ela. É isso aí. Puxa vida, que legal, hein? Já pensou? Dá um carro de presente para sua mãe? Que maravilha. Bom, mas o mais importante é o que tem no coração, que é o amor. É isso aí. Obrigado.